Uma proteção Lose o pq Você é tipo Coit, em casa em cima Agora pale Fire, mas ora passeu vergonha L septube Quero ver De algo que ele fica T États Quero ver Hoje eu ficô coaonne Até mais De algo que ele fica Porque aquele fox Pra hoje eu gostei de você Hoje eu gostei Pra hoje eu gostei de você Já sei Já sei